Bom dia, meus amigos. Estamos aqui no Pontal do Araguaia, certo? No Pontal do Araguaia. Vou mostrar para vocês aqui. Olha para vocês aqui. Gente, aqui é cidade turística e é bem movimentada. O Rio Araguaia é do lado de lá, né? E o estado de Goiás. E do lado de cá, Mato Grosso. Gente, aqui no meio da ponte, as pessoas põem a mercadoria para vender aqui. Muitos tipos de mercadoria. Vamos ver o que nós temos aqui agora na ponte para vender. Gente, aqui tem sapato de vários modelos. Olha o sapato do rapaz aqui. Está no Pontal do Araguaia. Vários modelos. Olha aí para você ver. Sandália, sapatilha. São vários modelos, ok? Está aqui no Pontal do Araguaia. É, se você estiver interessado no sapatinho, ele está aqui no Pontal do Araguaia. Gente, vamos ver o que tem mais aqui. Também tem... O rapaz vende um cajamando aqui, olha. Olha esse cajamando. Tem muda de cajamando também, olha. Para plantar em casa, para o pessoal quiser. Goiaba. Tem o pé de piqui também, olha. Pé de caju. E as mudas bonitas. Gente, também tem para vender aqui, olha. Olha essa aqui, olha. Olha aqui para vocês verem. Está vendo? Está no Pontal do Araguaia. Vamos mostrar para vocês. Dá para ver, gente? Olha. Pois é. Aqui tem um carrinho para vender também, olha. Olha que bacana. Vamos ver o modelo dele. Olha aí. Olha o telefone aqui, olha. Esse é o telefone do rapaz para você entrar em contato com esse carrinho. Vou mostrar o carro. Vou mostrar o carro para vender no Pontal do Araguaia. Eu vou mostrar aí para vocês. Olha aí, olha. Gente, ele está com as rodas boas, hein? Está com as rodinhas bonitinhas. E ele está bom de pintura. Está bom de pintura também. Aí, gente. E o telefone do rapaz é esse aqui, olha. Aí você já liga nesse telefone e você já conversa direto com o proprietário. Ok? Aí. Olha que bacana, gente. Está vendo? Gente, tem uma caminhonetona aqui. A caminhonetona está da hora. A caminhonetona está bonita, a caminhonete. Eu vou mostrar para vocês e o telefone dela também. Porque aí você já conversa direto com o proprietário da caminhonete. E ela está aqui no Pontal do Araguaia. Gente, a caminhonete é bonita, hein? Aí liga, conversa e, de repente, dá negócio. Entendeu? Esse é o telefone do rapaz, olha. Está vendo? Aí. Você liga, você já conversa direto com o proprietário. A caminhonete, deixa eu mostrar para vocês mais direito para vocês verem ela. Olha lá. E ela está bonita, hein, gente? Ela está com os pneus novos. Está com os quatro pneus tudo novos. Os pneus dela estão novos. E o telefone dele é esse aqui, olha. Aqui, olha. Esse é o telefone do rapaz. Está vendo? Aí, olha. 992 55 14 55. Esse é o telefone da caminhonetona, olha. É 66 992 55 14 55. Esse é o telefone. Você liga nesse telefone e já conversa direto com o proprietário da caminhonete. De repente, dá negócio, gente. Olha, eu mostro para vocês. Ela está bonita. As quatro rodas dela estão todas novinhas. Olha aí para vocês verem por dentro aí, olha. Olha aí, gente. Aí. Gente, aí o strap dela também está novo, hein? Olha aí para vocês verem. Aí. Essa é a caminhonetona. É uma D20. Ela é uma D20, gente. Olha para vocês aí. Ela é uma D20. Bonita a caminhonete mesmo. Ok? Gente, aqui também, olha. Tem várias carretinhas, né? Ó, bônus. São várias carretinhas. Muitas carretas. E também tem o telefone para você conversar direto com o proprietário das carretinhas. Vou mostrar para vocês aqui. E as carretinhas tudo novas, tudo zero, ó. Olha aí, gente. As carretinhas tudo bonitinhas, as carretinhas. Ó, o telefone da carretinha é esse aqui, ó. Você liga nesse telefone aqui, ó. Já conversa direto com o proprietário da carretinha. Tá vendo? 99208-3107. Ok? Olha isso aí, ó. Mais uma vez, ó. 99208-3107. Ok? Copiou? Aí. E aí, ó. Vou mostrar os modelos. As carretinhas tudo pintadinhas. Rodinha nova, ó. Tudo carretinha novinha. Certo? Aí, ó. Aí. Gente. As carretinhas estão aqui no Pontal do Araguaia. Mostrando para vocês aqui. É. Agora eu estou indo para casa. Estou vindo da Friboi. Hoje nós paramos mais cedo hoje de novo. Amanhã é um dia normal. Aí paramos mais cedo. Estou indo para casa. E aproveitando e mostrando para vocês também. Mais um pouquinho da mercadoria que tem aqui no Pontal do Araguaia. Vamos dar uma olhada na ponte aqui também, gente. Aqui, ó. Aqui já é a ponte do Rio Garças. Certo? É o Rio Garças. Aí. Aqui é o Rio Garças. Aí. Muito bacana, gente. É o Rio Garças. O Rio Garças. Vamos dar uma olhada ali na ponte ali, gente. É isso aí. Vamos dar uma olhada na ponte aqui. É isso aí. Ela não falou se pode conseguir. É. Aqui a cidade é Barra do Garças. Barra do Garças. Mato Grosso. Aí. Vamos olhar aqui. O Rio Garças. Aqui a cidade é Barra do Garças, ó. Olha o que vocês viram. A cidade é Barra do Garças. E aqui é o Rio Garças. Olha aí. Gente, é bonito aqui, hein. Aqui é o Rio Garças. Aqui é uma mata, ó. E aqui é o Rio Garças. Onde as pessoas devem ir para baixo pescar. É isso aí, gente. Gente, um abraço a todo mundo aí. Todo mundo fica com Deus. E estamos parando agora. Ok? É isso aí. É isso aí, gente. Muito bacana aqui, ó. Aqui é um paraíso. Lindo demais de lugar. Ok? É isso aí. Abraço a todo mundo aí. Todo mundo fica com Deus. Antônio Augusto Lopes Finan. Gente, muito obrigado às pessoas que estão entrando no canal. Tem muita gente entrando aí. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ok? Todo mundo seja bem-vindo. Tem vários vídeos aí para vocês curtirem, né. E tem de dia, tem de noite. Tem da escadaria na serra. Tem aí em cima da serra. Tem o parque da Águas Quentes. A noite de Barra do Garças. As festas de Barra do Garças. O rio Araguaia. Várias partes do rio Araguaia. Temos também as cachoeiras. É muito bacana mesmo. E é isso aí. Tem muitos vídeos que vocês estão curtindo. E através dos vídeos, a gente vai se conhecendo. Ok? Um abraço todo mundo aí. Todo mundo fica com Deus. Meu nome é Antônio Augusto Lopes Finan. E os novatos estão entrando aí. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ok? Que Deus abençoe todos vocês.